A Venezuela se despede do presidente Hugo Chaves, que morreu aos 58 anos vítima de um câncer. O líder polêmico instalou no país o que chamou de revolução bolivariana, contrariou interesses econômicos e investiu em políticas sociais. Agora, a morte dele levanta questionamentos sobre o futuro da Venezuela. O chavismo vai sobreviver? Que legado o Chaves deixou? E ele será suficiente para manter a estabilidade do país? O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que começa na Venezuela um novo capítulo. Que capítulo é esse? Conversa comigo o professor José Luiz Quadros. Ele é doutor em Direito Constitucional e coordenador da região sudeste da Rede de Constitucionalistas Latino-americanos. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, qual é a principal herança que Chaves deixa? Pois é, eu acho que a gente pode começar essa fala com algo que eu vi um depoimento de um cidadão venezuelano. Agora, a Telesur tem feito uma cobertura, e a gente pode assistir pela internet, das cerimônias que vão ocorrer. Ele vai ser enterrado na sexta-feira. E entrevistando lideranças regionais em outros países da Venezuela, entrevistando cidadãos das ruas. E teve um cidadão que falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, Hugo Chaves e o movimento bolivariano, ele não mudou só a Venezuela. Ele mudou os venezuelanos. Eu acho esse depoimento muito simbólico, muito importante. Óbvio que nesses 14 anos de transformações sociais, foram transformações sociais profundas, a erradicação do analfabetismo, a universalização da saúde, da educação fundamental, a expansão da educação superior, que é um dado muito importante, investimento em moradia, em saúde. Isso mudou e vem mudando a face da Venezuela. E as pessoas que estão sofrendo, vivendo esse processo, não sofrendo, mas vivendo esse processo, obviamente não vão querer perder isso. E essas pessoas precisam se organizar. Então, acho que aí a gente tem alguns dados que a gente pode começar a avaliar. Primeiro, um problema, que é um processo de transformação social centrado na figura de um líder carismático. Isso é um problema, porque se esse líder desaparece, de repente a gente pode imaginar que tudo está perdido, todas essas conquistas e avanços sociais e democráticos que viveu a Venezuela, eles são perdidos, ou a população vai ser capaz de se organizar e resistir. Eu acredito que esse, sim. Sim, a dúvida que vem, quando a gente vê essa discussão, é o quanto está cristalizada, as instituições estão cristalizadas, porque o desejo e os benefícios que a população tem, depois de 14 anos, ou talvez menos, porque é um processo. Sim, sim, é o processo. Mas, enfim, a população descobre o que é bom, ela não vai querer regredir, é natural. Mas o quanto a sociedade e as instituições estão lá cristalizadas para sobreviver a possíveis tumultos e disputas depois desse momento. Sim, por exemplo, eu acho que essa é a questão chave, né? Essa capacidade de organização e de resistência da sociedade, da população da Venezuela. Não dá para saber como é que é isso hoje? Não, a gente tem alguns sinais. A gente pode perceber que nos últimos anos de governo, se começou um governo muito focado no personalismo, aos poucos esse governo vai ganhando um feitio, que ele vai organizando a sociedade civil. Então, você tem a organização de camponeses, a criação de cooperativas por toda a Venezuela, cooperativas de produção. Então, isso significa que as pessoas agora estão se organizando, se organizaram mais. Nos últimos anos, o Hugo Chávez vinha investindo na criação de um novo conceito, que seria um Estado comunal. O que seria esse Estado comunal? Ele começou a criar como que comunidades locais, que seria mais uma instância, para além dos municípios e dos Estados mesmos, a Venezuela é uma federação. Então, tem o Estado nacional, os Estados membros e os municípios. Para além dessa estrutura federativa que a gente tem aqui no Brasil também, começou a ser criado comunas, que eram o quê? Eram comunidades autogestionárias, com uma economia própria, com gestão própria, da sociedade organizada por toda a Venezuela. Então, agora, resta saber, esse processo que ele começou a fazer, o quanto caminhou e o quanto ele está, enfim, está sólido para enfrentar agora o que vem por aí. Quando se colocam esses questionamentos, uma das coisas que são levantadas e tem sido levantadas nesses dias, desde a morte dele nessa terça-feira, é o quanto a Venezuela pode estar vulnerável por ter uma economia que, se por um lado, tem um PIB com excelentes resultados, tem grandes avanços sociais. Por outro, o país é muito dependente de importações, porque focou muito, está muito dependente da extração da produção de petróleo. Tem uma taxa de inflação em torno dos 28%, 30%. Tem muita violência, tem um índice de violência muito alto no país. Então, que essas questões o governo chavista ainda não tinha enfrentado e podem ser também oferecer riscos. Você acredita que, quer dizer, quando você fala das comunas, normalmente, quando tem esse tipo de análise, não está incluída essa experiência, por exemplo, que é uma experiência da economia. Alternativa. É uma experiência econômica alternativa, que vai acontecendo na Bolívia e em outros lugares. E que começa a acontecer na Europa também. O povo começa a reagir e fala, vamos criar alternativas locais. E eu acredito muito nessas alternativas locais. Então, geralmente, a gente faz análise, análise macro, passando daquela perspectiva econômica global, enfim, isso é um problema. A Venezuela, ela tinha urgências, tinha urgências sociais. E o que a gente percebeu das opções do governo, e aí é importante se diga, olha, você tem uma figura carismática importante, uma liderança importante do Hugo Chávez, mas você teve pessoas e tem pessoas, muitas pessoas envolvidas nesse processo de transformação. Profissionais das mais variadas áreas, gabaritados, envolvidos nesse processo de transformação. E a gente vê que havia uma urgência, uma urgência que era uma urgência de resgatar uma população abaixo da linha de pobreza, uma população empobrecida, miserável. E foi voltada toda a preocupação e os gastos governamentais, inclusive, principalmente com o petróleo, para essas urgências. Eu não discordo, acho que a vida das pessoas é urgente. A pessoa não pode morrer de fome ou viver na miséria, isso é urgente. Agora, essas urgências, ou foco em questões sociais, deixou de lado criar alternativas para uma economia altamente dependente do petróleo. Então, esse é um problema a ser considerado. Agora, obviamente, a gente pode falar, olha, existe um problema, a inflação é alta, existe aí uma crise econômica, a Venezuela que já cresceu a índice de 8% ao ano, agora não está com esse crescimento. Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema. Mas o problema de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, não é um problema da Venezuela. Mas seria até uma hipocrisia de falar, olha, o Hugo Chávez está deixando a Venezuela em crise econômica. Olha, pelo amor de Deus, olha a Europa, olha os Estados Unidos, olha o resto do mundo, como é que está a economia do resto do mundo, que está muito pior. Na verdade, se a gente pegar, e aí eu recomendo muito aos telespectadores que busquem informações, hoje a gente tem muita informação disponível na internet. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. A gente acha tudo. A gente acha de tudo e tem que separar o joio do trigo. Mas se a gente for, eu recomendo muito para os meus alunos, vamos buscar sites sérios de universidades, vamos buscar sites da ONU, da Organização das Nações Unidas, e dentro do site da ONU tem lá o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, o PNUD. Tem um linkzinho lá com os dados em português. Tem vários idiomas que tem em português. A gente vai ver que a Venezuela cresceu em índice de desenvolvimento humano barbaramente, e ninguém fala nisso. Há um problema econômico e inflação, mas a população, o nível de vida da população venezuelana cresceu bárbaramente. E quem está dizendo isso é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, que é um programa plural, fiscalizado por todo mundo. Então, obviamente, que neutralidade, isenção, 100% não existe, mas é um programa sério. Mas para além da discussão do que está se valorizando, a questão da sustentabilidade até das políticas sociais, quando se coloca com esse modelo econômico, essa é uma questão? Isso oferece risco? É, oferece. Oferece risco, uma crise e uma incapacidade de manter esses avanços sociais já conquistados, e novos avanços são esperados, investimentos pesados em moradia, que é o que está fazendo agora, o que está fazendo, além do investimento inicial em educação, etc. E isso pode, a médio prazo, comprometer o apoio ao Partido Socialista, ao chavismo, vamos dizer assim. Isso pode comprometer. Óbvio que a oposição e os Estados Unidos vão investir nas intrigas internas, nas lideranças internas, vão procurar desfazer essa unidade, enfim, o que vem por aí é pesado na tentativa de desmontar o chavismo. Agora, o que vamos ver é justamente avaliar até que ponto que a população resiste, até que ponto que as vaidades dessas lideranças, dessas várias lideranças dentro do chavismo vão ser superiores à ideia de se manter um projeto de transformação social na Venezuela. Você acha que deu tempo da população se politizar quando a gente vê essa mobilização, essa comoção na rua, que é anterior à morte propriamente dita, mas as pessoas rezando esse tempo todo, se manifestando pela saúde dele e agora as pessoas nas ruas mesmo, para o velório. Isso é só uma comoção? Você diria que esse período deu pra politizar a população? Olha, eu diria, a América Latina é fabulosa, eu amo essa América Latina, e por estar na rede, eu viajo muito, tive na Venezuela no ano passado, tive em Cuba, no Equador, e a gente viu uma coisa, pequenas curiosidades são interessantes. Primeiro, você vê camelôs nas ruas vendendo leis e constituição. As pessoas compram a constituição. Uma coisa que eu vi no Equador, as pessoas no domingo, na praça, em roda, discutindo a constituição, discutindo os direitos fundamentais. Na Venezuela, eu vi vários desses fenômenos, na praça, na praça Simão Bolívar, tinha uma cabaninha assim, com uma televisão, e as pessoas, nesse caso eram pessoas mais idosas, discutindo política, o que o Chaves fez, o que ele não fez, não sei o quê. Vi algumas cenas, policiais, tinham três policiais no meio da rua, discutindo política. Aí um falando, mas eu sou socialista, o outro falando, não, eu não sou socialista, mas o que é ser socialista? E eu parei, fiquei lá de ouvido em pé, até o ponto que eles olhavam pra mim e falei, opa, eu já tô entrando, mas eu fiquei lá de ouvido em pé, assim. Então, é algo assim, conversando com os venezuelanos, tendo essa vivência lá, é uma população muito politizada. A população latino-americana é muito politizada. Os argentinos, venezuelanos, os equatorianos, muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. É verdade. Isso aqui não é difícil achar uma conversa dessa na esquina. Entre policiais da esquina, um de nada a outro, eu sou socialista, não, seria muito legal. Em geral, a mídia brasileira e internacional faz uma referência ao Chaves como um populista, um caudilho ou um ditador populista, isso é muito recorrente. E isso não é só aqui no Brasil, mas também fora daqui. Por que essa percepção do Chaves? O que levou a isso? O que tem de fato, o que tem de ideologia? Olha, de fato, o Chaves liderou uma tentativa de golpe de Estado. Ele é militar, ele é coronel, ele era coronel. Ele acabou deixando o exército. Deixou o exército e tudo. Então, isso aí, obviamente, per toda a nossa história do militarismo na América Latina, golpes e contra-golpes constantes, e geralmente esses golpes não eram de esquerda, eram golpes de direita. O golpe de 64 no Brasil foi de direito, os nossos generais eram de direito, o golpe na Argentina dos militares foi de direito, no Chile do Pinochet era um general de direito. Mas aí vem essa coisa, olha, é militar, é coronel, tentou dar um golpe, então já vem essa coisa, esse ranço de uma história que nos marca muito. Mas depois ele vem como político, ele é cientista político, inclusive, tem mestrado em ciência política. Ele vem, você fala o que eu falo, eu falo ele vivo, mas porque, enfim, morre o sujeito biológico, mas as contribuições e o que ele fez vão permanecer, obviamente. Então, ele vem como político, ganha uma eleição, ganha duas eleições, ganha 11 eleições, as eleições foram supervisionadas por instituições internacionais, vieram representantes da União Europeia, parlamentares da União Europeia, supervisionar as eleições, fundações, a fundação lá do Jimmy Carter veio supervisionar, e essas eleições foram vitoriosas. E uma coisa que é muito interessante, que também se diz, ah, mas ele venceu a eleição porque ele tinha a mídia do lado dele, não é verdade. É uma coisa, quando eu estava na Venezuela, eu chegava no hotel e ficava, virava à noite vendo televisão. E é muito interessante, você vê televisões, tem uma televisão lá que fala 24 horas mal dele, e tem uma outra que fala 24 horas bem dele, e tem uma outra que não fala dele. Lá, inclusive, passa a Rede Globo, você vê as novelas da Rede Globo. Então, você tem muitas TVs, as TVs, o percentual da informação que a gente tem acesso, é cerca de 12% das TVs rádios, da mídia, é estatal. O restante é pública, não estatal, que seriam muitas TVs comunitárias, que cresceram muito, expandiram muito as TVs comunitárias durante o governo Chávez, e as TVs privadas, que também, surpreendentemente, ampliaram. Hoje, você tem mais televisões privadas do que tinha antes. Agora, um argumento que se usa muito é que o Chávez colabora com essa pecha por tentar se perpetuar no poder, mudando a Constituição para se manter no poder. Sim. Pois é. Aí, a gente pode pegar outros sistemas. Por exemplo, o Helmut Kohl, na Alemanha, ficou 14 anos no poder. A Margaret Thatcher ficou 11 anos no poder. O primeiro-ministro da Grécia, Andrés Papadriou, ficou 10 anos no poder. E ninguém estranhou. E ninguém estranhou. A rainha Elizabeth está desde a década de 50 no poder. Por que ninguém implica com a rainha Elizabeth? E a reina Elizabeth não foi eleita ainda. Ah, mas a reina Elizabeth não tem poder? Tem poder, sim. Tudo sistema constitucional inglês, ela tem poder e muito poder. E por que ninguém implica com o rei da Espanha, aquele bobão lá que foi fazer safari lá com a amante agora na África, pegaram ele, com o Juan Carlos da Espanha. Por que ninguém implica com o Juan Carlos, que também tem poder, ele é chefe de Estado, ele pode dissolver o parlamento. Por que ninguém implica? A alegação em relação a esses é que eles não têm poder. É, o que é mentira. Eles têm poder. Agora, o Chávez, no sistema parlamentar e no sistema venezuelano, que é um sistema semipresidencial, inspirado no semipresidencialismo francês, a Constituição Francesa 58, é um sistema onde você pode escolher, olha, está bom, mantém. Não está bom, tira. Qual o problema disso? A questão da democracia é, se não está bom, eu tenho que ter a chance de tirar. Se está bom, eu tenho que permitir que continue. E o povo venezuelano teve essa chance várias vezes, porque a Constituição da Venezuela prevê, não só a eleição para presidente, mas no meio do mandato, há o referendo revocatório. O plebiscito. O plebiscito, onde então, olha, você quer que o presidente continue, o restante do mandato, ou ele sai? Isso é uma eleição, é uma eleição livre, popular, aberta, que foi supervisionada e o povo decidiu não, continua. Continua porque está bom. Então, efetivamente, eu não entendo por que a gente pode, democraticamente, escolher, mas não pode escolher, olha, está bom, continua. Agora, não está mais bom, tira. Para mim, isso é democrático. Agora, pensando na sucessão, pela Constituição, tem que ser convocada o Nicolás Maduro, parece que tem que fazer a convocação. Há até uma certa dúvida sobre isso, se é o presidente da Assembleia, ou se é o vice-presidente, mas, enfim, tem que haver uma convocação das eleições em 30 dias, não é? E, certamente, a oposição vai se articular para lançar, não sei se é o Capriles... Provavelmente, deve ser o Capriles, porque ele já fez campanha e a campanha também... Que foi o candidato da eleição mais recente, do ano passado, não é? Da oposição. Da oposição. Mas, dentro do próprio chavismo, do movimento chavista e do governo, há forças diferentes. O Nicolás Maduro é o nome, o vice-presidente, que o Chaves falou, no final do ano. E que é o vice-presidente, é eleito. Diz que ele era quem devia sucedê-lo e tal. Você acredita que vá ter alguma briga de poder? Tem alguns que são mais próximos dos militares, que dão sustentação, que são importantes? Tem papel importantíssimo na Venezuela. Vai ter, todo lugar tem. Nas Chinas tem briga de poder, estão renovando agora. Tem, óbvio que tem briga de poder, vai ter briga. Agora, não. Agora, não. Agora, a comoção vai fazer com que todos estejam unidos em torno do nome do Chaves, da herança que ele deixa, das conquistas da Revolução Bolivariana. Agora, não vai ter briga de poder, não. Agora, eu acredito, com essa comoção, vai apresentar o Maduro... Olha eu fazendo minhas previsões. Mas, eu acho que... A atitude do próprio Capriles, o principal opositor, foi até de respeitosa e tal. Bate com o que você está dizendo. Não vai ter, não. Não vai ter briga agora, não. A médio prazo vai. Agora, eles vão vencer a seleção fácil. Eu acho que vão ter até mais votação. O Chaves venceu em 20 estados, fez 20 governadores. Mas com uma votação bem menor do que a anterior. Com uma votação, com uma diferença, inclusive, com relação à oposição, bem menor. Foi 55% de votos, bem menor. Acredito agora que até a diferença seja maior pela comoção. Acho que muita gente que se absteve, que não votou, vai se emocionar com o momento que a Venezuela está vivendo. Agora, obviamente, a médio prazo vão ter brigas por poder. E aí, uma coisa que a gente espera é uma maturidade suficiente para que essas pessoas que brigam pelo poder interno, isso existe em qualquer partido político, em qualquer país do mundo, e isso é democrático, que tenha briga. Agora, que as pessoas briguem pelo poder, mas que acatem a decisão do partido político, a decisão das pessoas filiadas ao partido e a decisão da população na sua votação. É o quanto essa democracia vai estar madura. Isso, é. Até do Nicolas Maduro, que é o vice-presidente, é quanto que ela vai estar madura. Tomara que essas pessoas coloquem a sua vaidade abaixo desse projeto. Mas, óbvio, que aí vai entrar, aí entra Estados Unidos pressionando, entra essa oposição que vai tentar dividir, cooptar, oferecer vantagens. Vem pra cá, pro nosso lado. Isso vai acontecer. Isso talvez até comece a... Agora não, mas em breve começa a acontecer. Para Cuba e para os países vizinhos, especialmente os que sofreram grande influência do Chávez, como o Equador, Bolívia. Para Cuba, eu acho que a presença do Chávez é muito importante para Cuba, porque o Chávez oferece petróleo. Cuba pode comprar petróleo, petróleo mais barato. Desculpa, a Venezuela pode comprar... Cuba pode comprar. Isso, estava certo. A Venezuela vende petróleo mais barato para Cuba. Mas não é só o Chávez. Eu diria que uma figura fundamental no quebra-cabeças da América Latina para o desenvolvimento da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, é o Brasil. Quem foi fundamental nesse processo de afirmação dessas democracias populares na América Latina foi o presidente Lula. O apoio que o Lula deu ao Chávez, o apoio que o Lula deu à Cuba, o investimento que o Brasil faz hoje em Cuba, construindo um porto poderosíssimo em Cuba. Então, a Venezuela é importante para Cuba. O fornecimento de petróleo da Venezuela é muito importante para Cuba. Mas é também para os outros países. Mas é também importante para a Bolívia, para o Equador. Agora, quem é chave, mais ou menos para fazer uma brincadeira, mas quem é chave nesse processo latino-americano é o Brasil. Então, acho que o Brasil com o Lula e o Brasil com a Dilma... Essa foi uma discussão, quem era a liderança de fato? É, é o Chávez. O Brasil é muito importante economicamente. Se era Lula ou Chávez. Então, então... Agora, a presidente Dilma falou em vazio, que Chávez vai deixar um vazio. Que vazio vai ser esse? Ela estava falando de um vazio político. É, acho que... É uma questão econômica. Não, sem dúvida é um vazio político. É uma liderança corajosa, que tinha coragem de falar, ia na ONU e criticava abertamente os Estados Unidos. Eu acho que deixa, efetivamente, esse vazio de uma pessoa que é um símbolo de resistência e de luta por uma América Latina diferente. E ele deixa uma herança muito importante. Eu acho que isso é importante que seja dito também. Hoje, você tem instituições latino-americanas fundamentais que foram criadas por causa do Chávez e do Lula e dessas outras lideranças. Mas, principalmente, o Chávez foi muito importante para isso, com o apoio do presidente Lula, que é o que? A criação da Unasul, o fortalecimento do Mercosul, com a entrada da Venezuela no Mercosul, e a CELAC, que é a comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos, que não integra os Estados Unidos e o Canadá estão de fora. Todos os outros Estados estão dentro. E hoje tem a presidência cubana, onde até a Colômbia, que tem um governo de direita, defendeu a entrada de Cuba na OEA e a presença de Cuba nos encontros de cúpula da América Latina. Isso é uma herança que o Chávez deixa, a coragem que ele teve de bancar a criação dessas instituições e conseguiu, foi vitorioso nisso, porque ele conseguiu a adesão de todos os Estados, inclusive dos Estados com governo de direita, como Chile ou Colômbia. Professor, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei com o professor José Luiz Quadros, ele é doutor em Direito Constitucional pela UFMG, na UFMG, na PUC-Minas, e é coordenador da região sudeste, no Brasil, da Rede de Constitucionalistas Latino-americanos. É isso? É, na verdade, a Rede tem um nome cumpridão, né? Rede por um Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Muito bem. E o nosso assunto aqui foi a morte do Chávez, o legado que ele deixa, o que ele representa, e o que o chavismo vai representar para a Venezuela daqui para frente e o que deixa para a América Latina. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui. O Mundo Político fica por aqui.